Continua suspenso o contrato da Prefeitura de Ribeirão com a cooperativa Mãos Dadas. Com isso, a cidade está sem coleta e os cooperados passando dificuldades financeiras. A cooperativa Mãos Dadas realiza a triagem e separação dos materiais recolhidos, mas sem a coleta seletiva domiciliar, que aconteceu até o ano passado, os cooperados ficam sem materiais para reciclar. Eles estão recebendo apenas o que chega dos ecopontos espalhados pela cidade, o que é muito pouco. Eles estão jogando material reciclado no lixo, né? E a cidade perde e o meio ambiente também sofre, né? Então eu peço para a Prefeitura para ela liberar logo essa firma, que eu não sei qual que é a firma, né? Para a gente ter um ganho melhor. Quando estava tendo coleta seletiva na cidade, a cooperativa recebia até 3 toneladas de materiais por dia. Hoje, esse número caiu para uma média de 700 quilos. A renda dos cooperados, referente ao mês de dezembro, foi de apenas 850 reais. Isso para quem trabalhou o período todo. As 35 famílias daqui estão passando dificuldades. A gente sem a coleta seletiva da Prefeitura, nós estamos passando necessidade, porque nós trabalhamos só 13 dias por mês e não está dando nada, porque tem parte de família que paga aluguel, que nem eu pago água e custo de nós, e não está sobrando para nada, nem para comer. A Prefeitura suspendeu a parceria com o grupo em setembro de 2021, porque a empresa que fazia a coleta seletiva no município teria declinado da renovação do contrato, segundo a advogada da cooperativa. E por isso, não só os catadores foram prejudicados, como também a cidade toda. Isso representa um descaso, porque o resíduo seletivo, além de ser um bem ao meio ambiente, de fazer o produto ser reutilizado no meio ambiente, além dele retornar para o consumo, representa uma falta de gestão de resíduos no município. A gente já vem com um problema de gestão de resíduos há muitos anos. Eu acredito que agora nós chegamos num ápice, porque está sendo demonstrado que não existe nenhum tipo de preocupação. Todo o planeta hoje trabalha em prol de um amadurecimento da coleta seletiva, de implantação da coleta seletiva, e Ribeirão Preto sequer tem uma coleta seletiva para ser feita. Hoje, nem aquele 1% de coleta seletiva, que era tão falado que o município realizava, não tem nem isso mais. Só que a cidade não pode ficar sem o serviço. É questão de obrigação legal. A Mãos Dadas chegou a propor à prefeitura para também realizar o recolhimento dos recicláveis, em vez do executivo contratar uma empresa para fazer o trabalho. Mas não houve resposta. E o Plano Nacional de Gestão de Resíduos prioriza que as coletas seletivas sejam feitas por cooperativas sociais. A cooperativa está há tantos anos aí prestando um serviço tão importante para o município, sem nenhum problema. Então, por que não sair desses contratos regulares com empresas que a gente já sabe que não dão conta e que não dão certo? E por que não apostar numa cooperativa que pode ter aí 100, 150 cooperados que a gente pode ajudar muito o município, né? Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o processo licitatório para contratar a empresa que vai fazer a coleta seletiva foi concluído e os trabalhos serão iniciados após a ordem de serviço que deve ser assinada no mês que vem. Sobre o contrato com a cooperativa Mãos Dadas, disse que foi renovado em 2021 e segue em vigor. Acrescentou que os quatro ecopontos da cidade que recebem materiais recicláveis são destinados à cooperativa. No telão conosco ao vivo, Samuel Santos, ele que a partir de agora traz outras informações sobre esse assunto. Diga lá, Samuel. André, que bom. Pelo que a gente viu aí na nota da prefeitura, a coleta seletiva vai voltar. Mas, infelizmente, o prejuízo já é irreversível. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o advogado Fabrício Martins. Doutor, qual o dano desse tempo todo sem o serviço? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos. O dano, na verdade, é o acúmulo desses materiais todos que poderiam ter sido levados para reciclagem e que, na verdade, por não ter sido dado esse destino a eles, eles têm que ser enterrados, eles têm que ser levados para ter o sanitário. Então, você gera uma despesa de um material a mais que é destinado para o descarte, ao invés de ser destinado para o reuso, e também a questão ambiental de que o reuso, você utiliza materiais que já existem, que não há necessidade de tirar novamente da natureza. Sem se falar do projeto em si, que fica paralisado, causando uma inibição em algo que já é pouco, em termos de iniciativa no setor. Antes de parar os trabalhos, Ribeirão tinha só 1% de coleta seletiva. A cidade está atrasada e precisa avançar nesse sentido? A cidade está atrasada há muito tempo. Ribeirão Preto já comporta, pela sua população, pela quantidade de produção de lixo em Ribeirão Preto, há muito tempo, uma usina de reciclagem de lixo, onde houvesse a separação, não somente desses materiais que economicamente têm uma liquidez direta, como os alumínios e os plásticos das garrafas PET e latinhas de refrigerante ou cerveja, mas como também outros servíveis que deveriam estar sendo separados numa usina de separação, feita a compostura da matéria orgânica em decomposição para a produção de adubos, e também todo esse outro material que é possível utilizar no reuso deveria estar sendo explorado justamente nos setores específicos que utilizam o reuso. Com isso, diminuiríamos muito o lixo de Ribeirão Preto, diminuiria as atividades dos aterros sanitários, que não pode mais utilizar desta prática para dispor o lixo e também economicamente traria vantagem às comunidades que trabalhariam com isso, geraria emprego e riqueza para o município e para os munícipes. Pois é, exatamente. Vamos para a área humana desse assunto todo. Com a falta da coleta seletiva no município, a cooperativa Mãos Dadas ficou praticamente sem material para trabalhar. Quais são as consequências para essa situação no âmbito social? É, a gente verifica uma descontinuidade, e a descontinuidade é ruim para qualquer atividade. Nós já temos pouco diante daquilo que seria necessário, primeiramente, com relação à questão da educação ambiental. A educação ambiental, ela propicia a uma camada maior da população uma conscientização com relação ao cuidado ao meio ambiente. E os projetos sociais, a exemplo dos catadores, dos separadores, ele também é algo que vem a somar no cuidado do meio ambiente quando se trata da educação e do trato dos projetos sociais ambientais. Essa paralisação causa uma descontinuidade, ou seja, algumas pessoas, por questão de sobrevivência, têm que buscar outros empregos, outras ocupações, e ir atrás de outras iniciativas para sobreviver. No fim, quando retoma, essa descontinuidade pode trazer, inclusive, o esvaziamento de pessoal, que ataca diretamente no projeto como um todo. Pois é, então, como é que o município poderia fazer para incentivar mais o trabalho dessas cooperativas? Bom, primeiramente, criar programas sólidos, com autossustentação, com sustentabilidade, que o próprio projeto, ele se desenvolve sem tanta interferência do município, e de uma forma que o município não possa vir a intervir a ponto de paralisar e causar essa descontinuidade. E também, mais investimentos e planejamento na área de educação ambiental. Porque se não tiver educação ambiental, as pessoas não têm a conscientização da necessidade de se fazer a separação do lixo, e também, o mais importante de tudo, é a Prefeitura dar um passo a mais no projeto de montagem efetiva no futuro, e a gente almeja que seja o mais próximo possível, de uma usina de reciclagem de Ribeirão Preto. Aí, a população sabedora disso terá mais incentivo no sentido de separar, destinar o lixo e ter um trato melhor com relação aos seus descartes. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação. André, daqui a pouco eu volto com as últimas informações. É com você. Combinado, Samuel Santos. Até daqui a pouco, então.